E na cozinha, gosta de cachorro-quente? Vem pra cá que hoje a gente vai te ensinar a fazer um cachorro-quente na travessa. Como assim na travessa? É uma ideia de um cachorro-quente assim logo pra família. E a gente tá nas férias da criançada, já é uma boa opção, né? Uma excelente opção aí pra compartilhar com você também e fazer junto com as crianças, porque a criança adora cozinhar junto com a mãe, né? Com a família. Isso. Ó, a nossa chefe Lays aqui vai ensinar hoje a fazer o passo a passo desse cachorro-quente na travessa. O pessoal daqui já tá todo mundo esperando, viu, minha gente? E como ela falou, realmente compartilhar com a família, com a criançada, é tudo de bom. Então já compartilhando com vocês o quê? A cartelinha da receita pra você fazer já, fazer o print, guardar e compartilhar aí fazendo junto com a gente também. E marca a gente quando for fazer, viu? Ó, pão hot dog é pão de... O pão, esse pãozinho que a gente... Massa fina. Massa fina. Ah, é? Olha só. Mas também dá pra fazer com pão de forma. Dá pra fazer com pão de forma. Isso. Então, tanto pão massa fina como pão de forma. Isso. 500 gramas de salsicha, um pacote de molho de tomate, um sachê de milho verde, um pacote de batata palha e batata inglesa? Como assim? A batata inglesa vai ser pra fazer o purê. Por isso eu coloquei as batatas inglesas e ainda coloquei assim, pra fazer o purê. Pra gente fazer o purê. É isso. Aí a pessoa faz o purêzinho como ela já faz de costume e aí vai fazer a caminha dos pães pra poder botar o molho em cima. Pra ficar realmente como se fosse um hot dog montado, só que vai ser num atravesso. E com purê? E com purê. Porque eu nunca comi hot dog com purê, não. Aqui não é muito tradicional. Não? Não, mas no sul já é mais tradicional. Então, como a gente usa esse purê pra ficar aquela suculência no pão, pra ele não ficar muito seco. Ah, é? E a gente não faz isso. E desde a carne? A carne a gente não coloca, a gente coloca um molhozinho de salsicha. Ah, então não coloca carne moída. Não, mas se a pessoa também quiser fazer aquele molho com carne moída, com a salsicha, pode fazer também. Mas essa ideia é uma ideia mais acessível, mais econômica pra poder a família toda comer. Ah, tá aí. Dica boa, dica boa. É a dica que a gente compartilha, viu, Laysa? Já gostei. Já vou provar aqui com purê. Não tinha provado com purê? Só aquele com a carne, né? Isso. Ah, então você tá refogando a salsicha. Isso, a gente faz um molhozinho da salsicha. Ah, achei tudo isso. Ah, então tá. Enquanto ela refoga aqui a nossa salsicha... Bom, o que você colocou aí agora, Laysa? Eu coloquei a salsicha e o milho verde. Nessa hora, a pessoa pode brincar com quem ela gostar de comer no cachorro quente. Ela gosta de milho, ela gosta de ervilha, ela gosta de cenoura, ela gosta de presunto, ela pode adicionar o molho e ficar ao critério. E a gente coloca o molho de tomate pra poder realmente fazer o molho. Molho de tomate, né? Isso, só que aqui a gente não tem a carne, a gente tem o molho e a salsicha. Mas a pessoa também pode fazer com a carne, a pessoa pode fazer com a linguiça toda trinturadinha, aquela toscana que fica fazendo a carne moída, se a gente quiser um sabor diferente. Entendi. Pode inovar. Pode inovar, né? Porque tem muita gente que às vezes não gosta da salsicha, pode substituir só pelo molho da carne, não tem problema. Então... A criançada gosta de salsicha, né? A criançada gosta de salsicha, né? Tipo o hot dog tem que ter salsicha, né? Pode faltar tudo, mas se faltar a salsicha, não é o hot dog. A salsicha não é o cachorro quente, né? Mas aí eu falo assim porque a maneira que as pessoas às vezes não gostam da salsicha, pode comer o mesmo prato, mas ao menos mais adaptado. Então tá aí. Já já eu volto enquanto ela já prepara aqui o nosso hot dog, né? Ó, aí ela colocou, fez aquele refogado, cebola, um fiozinho de azeite, cebola. Colocou a salsicha pra dar um gostinho. Cortadinho rodela. Cortadinho rodela. Adicionou o molho de tomate e milho verde. E aí tá dando aquela incorporada. Já já a gente volta pra ver como vai ficar, tá bom? Gente, amo. Deixa eu vir aqui na cozinha e deixa eu mostrar pra vocês. Ela já colocou metade aqui, né? E claro que a gente vai mostrar pra vocês como que finaliza a montagem. Ó, pãozinho, massa fina ou pãozinho de forma, né? Ó, vocês estão vendo. Vai preenchendo a forma mesmo, né? Vai preenchendo a forma, é isso. Tá vendo? Gente, muito bacana. Aí aqui a gente colocou... Primeiro você colocou... Embaixo você colocou... O molhinho. Ah, o molhinho. Aí a gente colocou purê. Ó. Colocou purê. Pra minha novidade, você já tinha comida assim, tatiara, com purê? Também não. Falei pra ela aqui. Aí é bom que já vem logo o pacote completo, né? Não é? Já dá até pra fazer como se fosse uma torta de aniversário também, pra servir em festa. E agora, Lázio, o que faz? Aí a gente vai colocar esse molho... O queijo. O queijo, né? Porque cachorro-quente tem queijo. Se a pessoa quiser colocar presunto, se a pessoa quiser colocar, pode colocar. E coloca o molhinho, a batata, pra ele levar o forno pra finalizar. Vou montar pra você. Quanto tempo de forno? Uns 10 a 15 minutinhos, só o tempo de derreter o queijo e esquentar um pouquinho. Porque já tá tudo cozido, né? Já tá tudo cozido. Amei, gente. Tá aí, já já a gente vê ele prontinho.